Eu sou MC Luquinha, sou shake de Bagdá E para os bicos sujo a pistola vou destravar E aquela menina lá do tempão da escola Hoje ela quer sentar, quer namorar com uma louca A caminhada é limpa já, mas vamos dar uma falha Como diz MC Primo, não somos fãs de canalha E com o robozão, nós é periculoso Chamar no grau o torpedo que eles vai ficar louco Presta muita atenção, nós gosta da adrenalina Vive em outro patamar, hoje nós estamos em cima Mas jamais desmerecemos quem tá começando agora Porque o louco mundão não gira Ele capota e parece escanalha O tratamento é bruto para os talaricos Minha mulher fede chumbo Então vê se fica esperto e não vacila Porque aqui na embaixada nós cobra só disciplina Rimando com inteligência Mostrando eficiência Gerando um mau problema para o falho Um sistema que não dá assistência E só faz meu povo revoltado Luquinha que tá na voz sente o peso de São Paulo Luquinha que tá na voz sente o peso de São Paulo Eu sou MC Luquinha, sou shake de Bagdá E para os bicos suja a pistola vou destravar E aquela menina lá do tempão da escola Hoje ela quer sentar, quer namorar com o maloca A caminhada é limpa, jamais vamos dar uma falha Como diz MC Primo, não somos fãs de canalha E com o robôzão, nós é periculoso Chama no grau torpedo que eles vai ficar louco Presta muita atenção, nós gosta da adrenalina Vivem em outro patamar Hoje nós estamos em cima Mas jamais desmerecemos quem tá começando agora Porque o louco mundão não gira Ele capota e parece escanalha O tratamento é bruto para os talaricos Minha mulher fede chumbo Então vê se fica esperto e não vacila Porque aqui na embaixada nós cobra só disciplina Rimando com inteligência Mostrando eficiência Gerando um mau problema para o falho Sistema que não dá assistência E só faz meu povo revoltado Luquinha que tá na voz Sente o peso de São Paulo Sente o peso de São Paulo DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Viva em outro patamar Hoje nós estamos em cima Mas jamais desmerecemos quem tá começando agora Porque o louco mundão não gira Ele capota e parece escanalha O tratamento é bruto para os talaricos Minha mulher fede chumbo Então vê se fica esperto e não vacila Porque aqui na embaixada...